O que é o Filipe Augusto? O que é o Filipe Augusto? E hoje ele conseguiu exercer essa função no segundo tempo, conseguiu exercer muito bem. Então nós temos que dentro do elenco criar soluções com os jogadores e com as características que nós temos. Então, assim, exaltar o que esses caras fizeram hoje. Foi realmente... e é duro jogar aqui, a ponte em casa é muito forte. Então, os jogadores estão de parabéns por essa vitória. Arthur Moraes, Rádio Super. Boza, gostaria que você detalhasse as opções feitas hoje, de início, a escalação, como que você define para o torcedor em que esquema jogou o Cruzeiro, depois você variou no decorrer da partida, principalmente na etapa complementar. E que nos dissesse o tamanho deste resultado, o que ele representa para o Cruzeiro e para o seu trabalho daqui por diante. Bom, nós iniciamos num sistema que é o sistema que eu me identifico mais, que é o 4-3-3. Infelizmente, acabou que o primeiro tempo o nosso jogo ficou travado, até por mérito da ponte. Eu não esperava que o Gilson viesse com três zagueiros e ele realmente dificultou as nossas manobras e também dificultou, principalmente na hora de marcar. Foi por isso que eu optei por fazer uma alteração, seja de jogador, seja de sistema. E acabou que deu certo, os jogadores conseguiram desempenhar bem. E nós temos jogadores no elenco com essa capacidade de leitura tática. E isso tem que exaltar o que eles fizeram. Rapidamente eles conseguiram fazer. Os jogadores que entraram também deram uma contribuição enorme. E com relação ao peso da vitória, é uma redundância. Nós entramos aqui pensando na vitória, buscamos ela o tempo todo. E esses jogadores foram premiados com esse resultado positivo. E relembrando que jogar aqui contra a ponte não é uma tarefa fácil. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Moza. Moza, queria que você falasse da importância dessa vitória para o Cruzeiro. Afinal de contas, o Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória no campeonato na quarta rodada da competição. Não vai ter muito tempo também para se preparar para o próximo jogo, que também é fora de casa. Queria que você falasse o que você pretende para essa próxima partida também. Se vai manter essa base da equipe, com essas mudanças que você fez, com esses jogadores que iniciaram o jogo hoje. Você pode falar isso aí para a gente? Obrigado. Bom, infelizmente eu não posso te dizer quem vai iniciar o jogo no sábado. Está muito cedo ainda, muito recente. A gente precisa, nesses próximos dois dias, ver as condições físicas dos jogadores. Vou assistir os últimos jogos do Operário com calma. Porque nós trabalhamos sempre num jogo de cada vez, que tem que ser assim. Qualquer campeonato, a Série B, são jogos duros. Então, estudar com calma o Operário, o Operário em casa também é um time muito forte. Então, vamos, nesses próximos dois dias, ver a evolução física dos nossos atletas, para aí sim decidirmos quem vai iniciar o jogo de sábado. Boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. Parabéns pela primeira vitória. A minha pergunta para você é o seguinte, como que você espera corrigir este problema que o Cruzeiro tem, dessas bolas longas para o ataque, essas ligações diretas? Como que você espera corrigir este problema? Bom, as vitórias, elas te dão mais tranquilidade. O adversário tem seu mérito também. Então, sempre quando o adversário iguala ali a tua saída, a gente treina nessa ligação direta, sem peso, para cair na frente dos atacantes, ou nas costas da linha defensiva, para nós apostarmos corrida. Tem coisas que só se ajustam com o tempo e, infelizmente, tempo é uma coisa que nós não temos. Eu cheguei numa quinta-feira, nós tivemos uma sessão de treino, já jogamos no sábado, e aí já jogamos hoje e vamos jogar no sábado de novo. Então, não é um álibi, mas os meus jogadores têm condições de construir de trás. Pode ter certeza que, jogo a jogo, com um pouco mais de tempo para nós treinarmos, até porque eles já vinham fazendo isso também, né? Com um pouco mais de treino para treinar, nós vamos evoluir nesse sentido também. Moza Samuel Venance, da Rádio Tatiaia. A gente acompanhou você reintegrando os jogadores, colocando todo mundo para treinar, tratando todos de uma mesma forma. Claro que são ainda poucos dias trabalhando aqui no Cruzeiro. Mas isso é um indício de uma ideia de se fechar com esse grupo, mesmo com todos os problemas que essa turma vem vivendo, de salários atrasados. E talvez isso seja um diferencial para a turma ter confiança de jogar, para buscar essas vitórias e para colocar o Cruzeiro onde ele não deveria ter saído. Obrigado. Além de se fechar com os jogadores, e essa conexão com a missão jogadora é muito importante, na minha opinião, nós buscamos contratar dentro do nosso próprio elenco. Vou dar um exemplo específico do Ariel. O Ariel é um jogador que tem uma história muito grande nesse clube, que tem uma carreira na Argentina muito importante também. Então, nós o reintegramos também por esse motivo. não só porque é a nossa linha de trabalho, dar a mesma informação para todos os jogadores e para nós contratarmos dentro do próprio elenco. Então, eu acredito que vai ser esse o caminho. É um campeonato extremamente longo e difícil, então nós vamos precisar de todos os jogadores nas mesmas condições físicas, técnicas, táticas, mentais, enfim. E essa é uma obrigação da comissão técnica. Então, o motivo principal foi esse. Pedro Leite, do Esporte News Mundo. Boa noite, Muzer. Hoje o Cruzeiro conseguiu abrir o placar da partida após você voltar a utilizar uma saída de três. Para você, isso foi uma constatação de que esse é o esquema ideal para o Cruzeiro. Buscar uma melhor colocação na Série B, ou você acha que esse esquema vai ser mais adaptável? E eu gostaria de saber também o porquê você fez essa alteração e o que você acha que a saída de três oferece em detrimento à saída com quatro jogadores? Obrigado. Bom, eu já vinha fazendo desde o ano passado, no CSA, a saída com três. Eu acredito que ela te dá uma opção a mais de passe para frente. Em vez de você tirar um jogador da linha defensiva para colocar ele no meio ou no ataque. Então, você ganha uma opção a mais de passe para frente. Esse é o motivo. Isso não significa que a gente não vá fazer uma saída com quatro em algum momento. Hoje, especificamente, o jogo pedia essa troca. Nós tivemos dificuldade, principalmente, para marcar a ponte, porque eu não esperava que o Gilson entrasse com três zagueiros. Realmente dificultou a nossa marcação. Eu tentei dar uma espelhada no segundo tempo. E, pô, mérito total dos jogadores que rapidamente conseguiram executar. E daí conseguimos roubar mais bolas no campo de ataque também. E, assim, a entrega fantástica. Essa primeira vitória tem um sabor bem especial. E jogar aqui, ressaltando, jogar no campo da ponte aqui em Campinas é uma tarefa dura, porque é uma equipe que tem bastante imposição. E os meus jogadores conseguiram igualar essa imposição. Lutaram o tempo todo e foram premiados com a vitória. Moza, boa noite. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Você começou o jogo hoje, a escalação, com dois meias de origem. O meu campo, o Marcinho e também o Giovani. Queria que você falasse um pouquinho dessa formação do meu campo do Cruzeiro, só com o Flávio ali de volante, protegendo as zagueiras. Se é isso que você quer para o Cruzeiro, para construir mais, para criar mais, se é isso que você pensa daqui para frente no meu campo celeste, ou foi uma estratégia específica para o jogo de hoje? Bom, assim, eu particularmente gosto muito do 4-3-3 com o volante e dois meias. E na primeira fase de construção nós tentamos fazer isso. Lá na segunda fase de construção já era um pouquinho diferente. Infelizmente, infelizmente, nós não conseguimos, principalmente no primeiro tempo, fazer muito pelo mérito da ponte. E aí acabamos mudando e deu certo. Então, assim, nós estamos ainda nos conhecendo, é um jogo de cada vez, cada jogo pede ou uma formação ou um sistema, né? Então, mas é óbvio que nós estamos criando uma identidade, isso é uma coisa extremamente importante. Esses caras competiram hoje como nunca e já tinha acontecido no jogo passado. Nós temos um elenco qualificado, eu não tenho dúvida disso. Nós temos um elenco com uma mistura boa de experiência e juventude. Nós temos uma coisa extremamente importante no futebol atual, que os nossos jogadores mais experientes são extremamente líderes, principalmente pelo exemplo. Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? E, mais uma vez, os jogadores estão de parabéns pela vitória. Mozart, Guilherme Pio, do Portal UOL. Foram dois tempos distintos hoje no Moisés Lucarelli, o primeiro tempo com o Cruzeiro tendo bastante dificuldade para chegar à área adversária, tentou alguns chutes de longa distância e, já na segunda etapa, um Cruzeiro mais solto, um Cruzeiro buscando mais o ataque, tendo mais espaço para jogar e, em uma jogada de felicidade do Bruno José, saindo da marcação de três jogadores, conseguiu bater cruzado e fazer o gol. Como é que você analisa esses dois tempos distintos e o que fazer para a próxima partida, o Cruzeiro ser uma equipe mais regular, com o futebol melhor nas duas etapas? Eu concordo com a análise, foi isso mesmo. Mas muito mais por mérito da ponte do que de mérito nosso. Eu vejo que a ponte, o desenho tático dela, realmente nos complicou bastante, porque nós não esperávamos que eles fizessem essa formação com três zagueiros, deixando o Camilo solto e, principalmente, o Camilo solto nas costas dos nossos volantes gerou muita dificuldade para nós marcarmos, porque nós ficávamos com dois jogadores a mais atrás, mas nós perdimos o meio, então eles geraram muita dificuldade. Aí eu tentei corrigir no intervalo, graças a Deus deu certo. E, assim, vamos estudar o operário agora para, justamente, ter esse equilíbrio nos dois tempos. Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Durante a semana, o Eduardo Broca, ele deu uma entrevista falando que ele gosta muito da sua mentalidade em relação à Série B. A gente tem visto aí que você está colocando alguns jogadores mais experientes, chamando de volta esses jogadores. Já trouxe o Giovani, está aí o Marcinho também, né? Mesmo novo, sendo jogador mais rodado em Série B. O Ariel Cabral também foi chamado por você de volta. Você acha que a Série B também precisa de ter esses jogadores mais experientes para que possa dar mais possibilidades ao time de encarar essa competição de uma forma mais física, de uma forma mais sólida, né? Para conseguir superar as dificuldades da Série B? Bom, eles são, além de serem jogadores experientes, são jogadores vitoriosos, são profissionais na acepção da palavra, ajudam os meninos a amadurecerem mais rápido. Nós temos jogadores jovens de muita qualidade, mas eles precisam de um suporte e esses jogadores experientes dão esse suporte. Mas, principalmente, nós temos alguns líderes dentro do elenco e, assim, não é o caso citar, mas que eles lideram principalmente pelo exemplo de serem aqueles caras que treinam bastante, que são os primeiros a chegar e isso ajuda muito a vida de qualquer treinador, né? Porque essa mescla juventude e experiência, principalmente com a experiência dando o exemplo no dia a dia, acho que é uma receita legal e uma receita importante para nós, jogo a jogo, conquistarmos os pontos necessários para o nosso objetivo final. Moza, boa noite. Estéfano, do Portal Deus Medibre. Em relação ao que o time propôs hoje, tanto de início quanto após as substituições, onde que você vê e como você pretende utilizar o Marcelo Moreno? É um atacante que você já elogiou e disse que gosta do estilo de jogo dele, ele tem espaço em ambas as formações que você utilizou hoje? Obrigado. Eu acredito que sim. Seja no 4-3-3, seja no 3-4-3. O Sobs fez essa função hoje, o Bissoli fez no jogo passado. O Marcelo te dá a opção ainda de uma bola um pouco mais longa, um pouco mais alta, justamente para ele preparar para os jogadores que estão de frente, porque ele tem uma estatura importante. Então ele é um jogador que as suas características vão se adaptar aos dois sistemas, sem problema. Boa noite, Moza. Paulo Galvão, repórter do Jornal Estado de Minas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o quão importante é essa vitória para o seu trabalho, quanta tranquilidade ela traz, porque o clube vem com muitas dificuldades e os resultados não vêm. Quando você ganha, tenho certeza que fica mais fácil trabalhar, né? Bom, o que representa, assim, a gente vive de resultado, nós trabalhamos todos os dias para vencer, mas principalmente o que ela representa para esses jogadores. Então, assim, eu cheguei há praticamente uma semana e eu acompanho esses caras no dia a dia, meu. Então, são jogadores que têm uma identificação enorme com o clube, que se dedicam no dia a dia. Então, mais do que eu, eles são merecedores dessa vitória. Nós estamos muito longe do nosso objetivo, é o início de uma competição e trabalhar com vitória é muito melhor. Então, é manter a humildade, é meio clichê, mas é verdade, manter a humildade, cabeça boa e sempre de jogo a jogo. Uma competição longa, nós vamos precisar de um elenco forte, todos os jogadores vão ter oportunidade. E jogo a jogo, nós vamos construir o nosso acesso, se Deus quiser. Obrigado. Boa. Boa.